A malha estuda pra valeta, sempre linda, glamourosa, fazendo acontecer eu toda saciminha Vai enterrar, mas já chega na balada Só tem como pega, só tem como pega, só tem como pega, com ficaunuça E quando a velha então fala, pode acontecer, ela gosta de dar pra competitors Será que alguém vai me pegar, será que alguém vai me pegar É isso aí, irmão, que vai aqui também, irmão? Pode ser que eu tenha que arrumar os rios aqui, irmão, que já sobe aqui. Talvez, eu disse a galera abrir um espacinho aí pra gente descer até ali, pra começar a fazer uma formação aqui e dar toada pela embaixo. Eu disse pra Ceneira Vest, tomar cuidado com o cito, com a árvore, com alguma coisa, porque eu não ia me alto. Alô, galera, aqui quem fala da velha, eu também estou aqui, meu grande amigo do DJ Tchal, DJ Sirtanejo do Brasil. Para toda a ilha, ela é a polícia, ela já mostra mais salvo, e eu também estou aqui, meu grande amigo do DJ Tchal, DJ Sirtanejo do Brasil. Pode descer mais até, como vai ser aí? E 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 aí?